Eu já tentei me convencer Que a gente não tem nada a ver Mas eu não consigo Você vive no meu pensamento Cada segundo e no momento É o ar que eu respiro Meus amigos sempre falam mal de você Mas eu não tô nem aí, nem quero saber A dona do meu pensamento agora é você A dona do meu pensamento agora é você Na hora do banho, você Na hora da mesa, você Na hora da cama, você Você, 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 você Na hora do banho, você Na hora da mesa, você Na hora da cama, você Você, 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 você Eu já tentei me convencer Que a gente não tem nada a ver Você, 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 você Eu já tentei me convencer Você, 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 você A dona do meu pensamento agora é você A dona do meu pensamento agora é você Quem sabe canta comigo? Na hora do pano, você Na hora da mesa, você Na hora da cama, você Você, 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 você Na hora do pano, você Na hora da mesa, você Na hora da cama, você Você, 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 você Sorpresa! Gente, muito obrigado por ter vindo ao nosso show Pra mim tá sendo um prazer enorme cantar pra vocês, tá certo? Sejam bem-vindos ao nosso show Não mudei de cidade nem de telefone, só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa e quem nunca passou vai passar Estão dizendo a meus amigos, calma que eu não vou pirar Eu já virei Me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nessa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Boa aqui na frente Imaginando chuva de arroz na gente Não mudei de cidade nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa e quem nunca passou vai passar Estão dizendo a meus amigos, calma que eu não vou pirar Eu já virei Me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nessa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Boa aqui na frente Imaginando chuva Vai ser nessa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Boa aqui na frente Imaginando chuva De arroz na gente Bom demais Os corações apaixonados Simora Mãozinhas pra cima Mãozinhas pra cima pra ficar bonito Calvói da Bahia Oh sofrência Mais sucesso aí Calvói da Bahia Ao vivo pra vocês Os corações apaixonados Que burrice você fez Que burrice você fez Destruiu nossos planos Em troca de uma noite Em troca de uma noite Num motel Esqueceu da nossa linda lua Que burrice você fez Que burrice você fez Foi bem mais que desomar O nosso casamento era tão lindo Eu não esperava isso de você Eu vou mudar de telefone Agora some Vou esquecer seu nome Eu vou mudar de telefone Aí você não vai me ver Mas, mas some Vou esquecer seu nome Eu vou mudar de telefone Aí você não vai me ver Mas, te amei Fui sincero e te quis E você sabe disso E eu não merecia isso Eu não merecia isso Te amei Fui sincero e te quis E você sabe disso Não merecia isso Não merecia isso Eu não merecia isso Agora some Vou esquecer seu nome Eu vou mudar de telefone E aí você não vai me ver Mas, mas some Vou esquecer seu nome Eu vou mudar de telefone E aí você não vai me ver Mas, mas, mas Te amei Fui sincero e te quis E você sabe disso Eu não merecia isso Eu não merecia isso Te amei Fui sincero e te quis E você sabe disso Não merecia isso Não merecia isso Eu não merecia isso Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Quem tá apaixonado Vai cantar comigo aí Os apaixonados E as apaixonadas Deu batão Por favor não implora Que homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpa Você foi a culpa Por favor não implora Por favor não implora Por favor não implora Por que homem não chora Estou indo embora Agora, a mala já está lá fora, que homem não chora Oh, paixão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou o meu coração, me fez chorar E me deixou no perco sem saída Estou indo embora agora, por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora agora, por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Arrebenta coração, cowboy da Bahia, ao vivo pra vocês Aô, coração apaixonado Cowboy da Bahia, ao vivo pra vocês Chora não, bebê Especial pros apaixonados que tá aqui marcando presença, tá certo? Eu sei que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente tá apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Simbora! Aô, paixão! Rapaziada, massa de barra do Rocha, aquele abraço, viu? Simbora! Mãozinhas pra cima Tchá, tchá, tchá Que lindo! Cowboy da Bahia, ao vivo pra vocês Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente tá apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Eu sei o momento é complicado Eu sei o momento é complicado Mas Não podia fazer isso Eu não fui um bom rapaz Espero que você me entenda Não foi minha intenção Sou um rapaz Sou um rapaz confortado Nunca fugi da minha razão Escuta, mas você chegou na hora errada E a minha vida andava muito complicada Aí você chegou E me conquistou E agora o que é que eu faço pra arrancar todo esse amor? Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Eu já tinha outro em seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Eu já tinha outro em seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Cadê o gritão da minha galera Paixão na Bahia? Calbói da Bahia Em ritmo de arrocha Escuta, mas você chegou Na hora errada E a minha vida andava muito complicada E a minha vida andava muito complicada Aí você chegou E me conquistou E me conquistou E agora o que é que eu faço pra arrancar todo esse amor? Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Eu já tinha outro em seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpa aí Eu nunca quis brincar Com o seu coração Se você quiser levar o nosso show para a sua cidade É só você discar 739-8802-7173 Calbói da Bahia Quantas mulheres lindas Que maravilha A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entro no quarto Perde o som e quer sair Chego na sala e também sai Que finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro dia Após dias Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando Através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Desprecente Mas entra-me gozagem Com naturalidade Mantendo as aparências Pra sociedade Duas verdades que não se combina Esse clima faz Um amor ferrer Rapaziada massa de Uba e Taba Que tá aqui marcando presença Aquele abraço pra vocês viu Simão A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entro no quarto Pede o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro dia Após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando Através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Desprecente Mas entra amigo Sai Com naturalidade Mantendo as aparências Pra sociedade Duas verdades que não se combina Esse clima faz Eu vi você chorando Não faz assim não Senão vou chorar com vocês Amo vocês! Simão! 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 Mais uma vez Ele te feriu É a última vez Que ele vai pôr a mão em você Te machucar Fazer sangrar Te humilhar Fazer chorar Seu coração Não tenha medo Não tenha medo Seu defensor Te amo Te amo Enquanto eu tiver vida Vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Daqui a pouco Querida Não tenha medo De noci, deixa ele vem morar comigo Deixa ele vem morar comigo Vem morar comigo, vem Porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo Enquanto eu tiver vida vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo Enquanto eu tiver vida vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo Enquanto eu tiver vida vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo Enquanto eu tiver vida vou te defender Meu amor, nunca mais ele vai te bater Oh, sofrência, calvoi da Bahia Ao vivo pra vocês E lembrando que o nosso show tá sendo gravado ao vivo Beijo pra vocês Amo todas vocês Quando liga o som do carro Tá tocando o carro O vizinho escutando Tá ironia e selvando Com a lágrima nos olhos Com a lágrima nos olhos De alguém que entender E para o peito esmagar Com Jorge e Matheus Com a canção pra maltratar O povo foi embora e eu lá no bar Me diz aí quem nunca sofreu por amar A gente bebe e toma toda sem parar A lágrima esgotou e não tem mais o que chorar E é muita carência Quem sofre tá na sofrência Quem chora, sofre, bebe e se esquece E volta a doer quando amanhece Quem sofre tá na sofrência Quem chora, sofre, bebe e se esquece E volta a doer quando amanhece Quem sofre Aô, coração apaixonado O rei da sofrência Calvói da Bahia Uma canção pra maltratar O povo foi embora e eu lá no bar Me diz aí quem nunca sofreu por amar A gente bebe e toma toda sem parar A lágrima esgotou e não tem mais o que chorar E é muita carência Quem sofre tá na sofrência Quem chora, sofre, bebe e se esquece E volta a doer quando amanhece Quem sofre tá na sofrência Quem chora, sofre, bebe e se esquece E volta a doer quando amanhece Quem sofre tá na sofrência Quem chora, sofre, bebe e se esquece E volta a doer quando amanhece Quem sofre tá na sofrência Quem sofre, sofre, bebe e se esquece Quem sofre, sofre, bebe e se esquece Há uma dúvida no seu olhar Quando você olha nos olhos meus Não sabe ainda com quem vai ficar Tá indecisa entre ele e eu Coloca agora as cartas sobre a mesa E se declare para o seu amor Retira os grilos da minha cabeça Repina logo isso por favor Pode nós dois que é o seu amor Você tá me levando à loucura Tá machucando o meu coração Nunca sentiu amor assim no peito Não entende nada mesmo de paixão Está levando tudo em brincadeira Pode custar tão caro pra você Eu amanhã posso estar com outra Vivendo com outra e nunca mais te querer Eu amanhã posso estar com outra Vivendo com outra e nunca mais te querer Você vai chorar Você vai sofrer Mas vai ser tarde pra se arrepender Você vai chorar Você vai sofrer Mas vai ser tarde pra se arrepender Sacode o batal Sacode o batal Se for Tchau Tchau Oi Calvói da Bahia Pros corações apaixonados Há uma dúvida no seu olhar Quando você olha nos olhos meus Não sabe ainda com quem vai ficar Tá indecisa entre ele e eu Coloque agora as cartas sobre a mesa E se declare para o seu amor Retira os grilos da minha cabeça Defina logo isso por favor Qual de nós dois que é o seu amor Você tá me levando a loucura Tá machucando o meu coração Nunca senti o amor assim no peito Não entendi nada mesmo de paixão Está levando tudo em brincadeira Pode custar tão caro pra você Eu amanhã posso estar com outra Vivendo com outra E nunca mais te querer Eu amanhã posso estar com outra Vivendo com outra E nunca mais te querer Você vai chorar Você vai sofrer Mas vai ser tarde pra se arrepender Você vai chorar Você vai sofrer Mas vai ser tarde pra se arrepender De novo, vai! Você vai chorar Você vai sofrer Mas vai ser tarde pra se arrepender Você vai chorar Você vai sofrer, mas vai ser tarde pra se arrepender Oh, sofrência! Os corações apaixonados Que lindo! Mais um sucesso chegando aí, ó E essa todo mundo conhece Mãozinhas pra cima pra ficar bonito Pro lado, pro outro Tchá, tchá! Oh, sofrência! Cowboy da Bahia Pros corações apaixonados Sacode o batom Tchá, tchá, tchá! Oh, sofrência! Só me larga do meu pé Pra que que tu me quer? Comigo não rola mais Eu quero dar o tempo sim Ficar longe de mim Ver se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigiando, me sacando Desencanto e acabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Toda hora me ligando Vigiando, me sacando Desencanto e acabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Dá um tempo, vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô Naquele jeito, no clima Dá um tempo, sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que tiver a fim Oh, sofrência Lembrando que esse show Tá sendo gravado ao vivo E eu vou deixar aqui Meu abraço Pra Sandro de Gombogi Thaís Braga E Denis Do Salão Denis Bar Simbora Aquele abraço pra vocês Comigo assim, vai Toda hora me ligando Vigiando, me sacando Desencanto e acabou Era minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Toda hora me ligando Vigiando, me sacando Desencanto e acabou Era minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Dá um tempo, vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteira eu tô Que tô daquele jeito No clima Dá um tempo, sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que tiver a fim Dá um tempo, vai Dá um tempo, vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteira eu tô Que tô daquele jeito No clima Dá um tempo, sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Mas faça o que tiver a fim Volsa a presa Sinto, sinto, sinto Ao vivo Alô Mauro, aquele abraço Mauro Dias Emissão Publicidade Aquele abração Mais um sucesso Lembra aquela vez A desculpa mal contada Eu tava te traindo Com a antiga namorada Acreditava em tudo Eu mentia que absurdo E você igual boba Não sabia do meu mundo Mas uma hora o teado Quebra, a casa cai Pela porta da frente Hoje eu não entro mais Você descobriu, se escondeu E viu o coração partiu E hoje mesmo aqui coberta Eu tô passando frio Se você voltar e me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Comprar aliança E com você Eu vou casar Me adaptar Uma chance de tentar Dar um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Se você voltar E me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Comprar aliança Com você Eu vou casar Me adaptar Uma chance de tentar Um lugarzinho Na sua cama Pra eu deitar Lembra aquela vez a desculpa mal contada Eu tava te traindo com a antiga namorada Acreditava em tudo, eu mentia que absurdo E você igual boba não sabia do meu mundo Mas uma hora o teia do quebra, a casa cai Pela porta da frente, hoje eu não entro mais Você descobriu, se escondeu e viu, o coração partiu E hoje mesmo aqui coberta eu tô passando frio Se você voltar e me perdoar, não vou pegar Eu vou parar, me comportar, comprar aliança E com você eu vou casar Me dá até uma chance de tentar Dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar Se você voltar e me perdoar, não vou pegar Eu vou parar, me comportar, comprar aliança E com você eu vou casar Me dá até uma chance de tentar Dar um lugarzinho Eu quero ver essa galera cantando comigo assim ó Se você voltar e me perdoar, mãozinhas pra cima pra ficar bonito E com vocês eu vou casar E com vocês eu vou casar, vou casar com todos vocês que estão aqui viu Um lugarzinho Brincadeira Se você voltar e me perdoar, não vou pegar Eu vou parar, me comportar, comprar aliança E com você eu vou casar Me dá até uma chance de tentar Um lugarzinho na sua cama pra eu deitar 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto